A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que horas vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu for Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador E eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, tô botando ponta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, tô botando gaia Chegando fredo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que horas vai chegar Não sei, amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, eu tô botando gaia William 10 mais 3, o caminhomeiro apaixonado Cheguei do trabalho ainda meio cansado Entrei no meu quarto pra encontrar você E só encontrei um bilhete amassado Dizendo que foi errado a gente se envolver Por que isso foi acontecer? Se estava tudo bem, não dá pra entender Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos Da nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Eu lembro que a Correia Parabéns por essa canção tão linda Por que isso foi acontecer? Se estava tudo bem, não dá pra entender Será que você não tem coração? Não tem noção Não tem noção Das noites que passamos juntos Da nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos Da nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Será que você não tem coração? Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos Da nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo Será que você não tem coração? Não tem noção Das noites que passamos juntos É a nossa troca de calor Brinda o nosso amor Você acabou com o meu mundo William 10 mais 3 O caminhomeiro apaixonado Prendeu pra só Marquinhos Ponte das Nações Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Em amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Não consigo viver Sem seu amor Não existe sabor Na minha vida Sem o toque Esse teu amor Não tive saída Não tive saída E lá no céu E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar Agora é hora de começar Não posso esquecer o mal E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar Antes de mim Me diga Me diga que eu é lembra Dos meus beijos todo dia Me faz sentir saudade Da minha companhia Então Um abração pra galera Do Tik Tok E do Kawai Tamo junto Lembro Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Você vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que eu é lembra Dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antiga Me diga Que eu é lembra Dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antiga Me diga Que eu é lembra Dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antiga Me diga Que eu é lembra Dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Tarde demais Eu perdi você Tentei ser feliz Porque eu te amei Porque eu te amei E não tem jeito Eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Pra quem Agora ando Agora ando Seu amor Seu amor ainda existe Seu amor Pra mim existe Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Pra quem Perdi você Perdi você Pra quem Perdi você Perdi você Pra quem Perdi você Pra quem Perdi você Perdi você Se ela me liga Largo tudo E vou voando Tô de corpo Sou peito Sentimento amarrado Vivendo Puto Esperando Volta pra mim No passado Posso estar Aí pegando Vou te amando Se ela me liga Largo tudo E vou voando Não posso te ver Chorar Por isso Não espere O meu não posso dar Cê tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu sou Pé que ela dormiu Com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tremção Gostoso do meu peito Cê tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu sou Pé que ela dormiu Com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tremção Gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito William 10 mais 3 O caminhoneiro apaixonado Galera que faz a Mitec Tudo em tecnologia Grande abraço Cê sabe onde tá Entrando sim Volendo comigo Cê sabe que vai Tal tempo Tô correndo perigo Posso estar aí Pegando Vou te amando Se ela me liga Largo tudo E vou voando Tô de corpo Sorteio Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim Do passado Posso estar aí Pegando Vou te amando Se ela me liga Largo tudo E vou voando Não posso te ver Chorar Por isso Não espere O que eu não posso dar Cê tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu sou Pé que ela dormiu Com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tremção Gostoso do meu peito Cê tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu sou Pé que ela dormiu Com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tremção Gostoso do meu peito Cê tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu sou Pé que ela dormiu Com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele tremção Gostoso do meu peito Cê tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu sou Pé que ela dormiu Quando eu sou Pé que ela dormiu Grande abração Grande abração A galera que faz a Cepa O Peque Paulo, Gabriel e Thiago Segura com ela E Anderson Grande abração William Não vai me esquecer Não vai me esquecer Aceita Tira aquele tremão E aí Tira aquele tremção E também Tira aquele tremção Tira aquele tremção E ainda acaba me ligando Quem te bebe, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Essa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E tá me chorando E tá me chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E tá me chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E tá me chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E tá me chorando E tá me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Que sucesso Eu vou mandando pra minha esposa Lady Anne William 10 mais 3 Do caminhão inteiro apaixonado As vezes me pergunto Como gostar de alguém assim Se até eu aqui respiro Tenho cheiro Em você Eu sempre vou te amar Meu coração Te entreguei E se vivesse por mil anos Eu só iria amar você Eu sinto sua presença Em todo lugar que vou Se te encontro Te abraço Bem forte Beijo E grito bem alto Pra todo mundo ouvir Te amo Baby Vivo por Te amar E sei Que o amor é infinito Por te amar Como é bom te ter E poder te amar Não ter que sofrer Não ter que chorar Saber que esse amor Vai se acabar Pois a amo Cada vez mais Eu abro mão de tudo Pra ter você Briguei com o mundo Por você E não me arrependo Varia de novo Se for preciso Pra não te perder Sei que vou te amar Pela vida inteira Te guardarei No meu coração E só quero e desejo E quero mais e mais E bote forte Quando ver você chegar Te amo Bebê Bebê Vivo por Te amar E sei Que o amor é infinito Vou te amar É você Quem me faz Sentir Prazer E eu faço Amor Só com Você Vem pra perto De mim Nunca me deixe Só Te quero Pra sempre Grande atenção Mil frutas Gilmar E Zemaro Galera de Juazeiro Da Bahia Que sucesso Eu vou fazendo especialmente A Pedro Henrique O meu filhão Filho Eu te amo Quando seu olhar Cruzou com meu olhar Eu o feitei Pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Devia mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi Amanhecer O amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Quando seu olhar Quando seu olhar Quando seu olhar Me entregar Me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Amor Quero ser seu amor Quero ter Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Foi cenas de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande abração Ao meu amigo Carnizé Lá de Petrolina Clou Frutas do Mali Tamo junto Ancião do Mercadinho Nova Itabaiana Tamo junto Grande abração Felipe Grande abração Ao meu amigo Gilton GM Madeiras Através deste Venho comunicar E o chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Foi comunicado Ela estava com alguém Visivelmente apaixonado Oh, oh Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de reponho Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de reponho Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Grande abração A Gênison De Tonho De Batonho Marquinhos Amado Marcos E de Filho Da Madeireira Através deste Venho comunicar E quem eu chamava De amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Foi comunicado Ela estava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de reponho Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de reponho Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de reponho Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de reponho Pra quem não dá valor Em o coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Eu sei que amou por mim Rosinha Rodrigues Rosinha Rodrigues A roxeta A estourada Quais as armas Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar Derramar seu amor em mim Mas não gostar Mas não gostou de mim Não sente amor Me espera e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me espera e me risca De amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Amor Agora estou sofrendo Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostar Mas não gostou de mim Não sente amor Me espera e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Me espera e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou Agora estou sofrendo Amor Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Um milhão Dez mais três O caminhão Me apaixonado Grande abração Farmácia Espírito Santo Marcílio e Mariana Pela saudade Que causa esse supor Tá saindo bem os poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu estou vivendo Diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Grande abração Amor amigo Refase um placador Um oco dois tomado A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo bem os poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela Ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu estou vivendo Diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Segura Zezinho Morto Grande abração Hoje eu contei A mesma piada Que ela ria Mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Tá tão sem sal O tempo O tempo passou E você mudou As duas versões Essa é a pior Se existe duas Uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei O mesmo prato Que ela gostava Mas você Só falou mal Só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou E você mudou As duas versões Essa é a pior Se existe duas Uma só Uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Grande abração Carlinhos e gás Autopeça São Lucas Bronco E filhos Galeguildas e Comendras Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Música 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 Eu tô Desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei ser culpado Por roubar Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome Me cravado Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Música Grande abração Meu irmão Marcelo Gersonandia Da Dianacaju Tamo junto Marquinho do Paredão WM Tamo junto Música Eu tô Desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei ser culpado Por roubar Um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome Cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome Cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Depois de chiam Ainda nossa Guero ser condenado E morrer do seu lado Com seu nome Oh E morrer do seu lado E morrer do seu lado Amém. 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 Amém.